Foi a primeira diversidade que eu encontrei já na minha vida. Eu nasci com glaucoma, fui identificado agora com 13 meses de idade. Minha família, principalmente a minha mãe, teve que andar muito comigo, hospitais, médicos, tentando fazer de tudo para minimizar ao máximo a perda da visão. Então, como tem que falar, eu fiz várias cirurgias, com 2 anos de idade, já perdi a visão do olho esquerdo e mais mantive um pouco da visão do olho direito. Nesse tempo, nesse intervalo, ainda criança,